Eita ouia Bem aqui, bem aqui pessoal, subindo aqui mais um vídeo do canal do TENETEACH Meu nome é TENETEACH E eu estou aqui para vos ensinar como tocar então TECILA Da Nelly, ok? Para tocar esta música é muito, muito difícil Se vocês não têm dedos assim, mudem de vídeo Vou-me testar aqui o inicio O ritmo é uma cena muito fundamental nesta música Mas repararem, o primeiro acorde é este aqui É um Dó menor com a nona aqui Ou seja, um Dó menor A sétima seria assim, mas este está com a nona aqui E fica assim Ok? Nem dá jeito de fazer Então como eu oferecei este acorde muito complicado de fazer Transformei-o nisto Ok? Bastante mais simples Basicamente é um Dó menor Mas sem este dedo no início Que é um sucesso Então fazem 5ª, 4ª, 3ª Voltam-o cá a 4ª Metem o dedo agora Sem o dedo Ok? Vou pôr ali até, mas é assim Depois vão tocar muito rápido Este Ré menor de sétima Ok? Até agora temos isto Ok? Bastante fácil Não Próximo acorde nós vamos fazer então É um Sol menor de 11 Ok? Vamos ouvir aqui na música Ok? Um Sol menor seria assim Passou a Sol menor de 7ª seria assim E isto é um Sol menor de 11 Ok? Vamos tocar muito rápido um Um Fá de 7ª dominante Vai fazer assim Ou assim Mas eu acho que nem é assim que ele faz A do dedilhado É Ele vai de cima para baixo Podem ouvir aqui Basicamente 6ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª Ok? Acho que até é mais fácil Eu vou fazer um Fá normal Fá normal e tocam 6ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª Difícil, muito difícil esta música Agora vou conseguir tocar bem É que é preciso mesmo aquecer os dedos Para tocar esta música Tô feio Queres oferecer no vídeo? Diz! Diz! Mundo roupa Mundo roupa Feio porquê? Já olhaste para o Tiago? Mostra-te! Mostra! Dos dois quem é que é o mais feio? Quando é para filmar Não é? Vai, bora lá Estou para finalizar e chegar Não estás a ver? Estamos a filmar Tens de abrir, não? Tens de abrir É que é Vai, sobra tudo Tens de uma coisa Não é? Não é? É uma cenário Não é? Não é? Não é? Não é? Isso seria de muito mais fácil Tocar numa guitarra elétrica Mas... Propso para a Nanny Por ter conseguido tocar aí No Colors Show Foi grande propso Tens alguma coisa a dizer à Nanny, Tiago? Ganda Nanny Ganda Nanny! Bem, fui pessoal Subscreva o canal Deixem-vos like Fui, Olons Gão Olhe Nidige